Isso, aí você já consegue gravar. Isso, beleza. Agora eu vou dar uma... Bom dia, Nalice, bom te ver também. Bom, bom dia para todos. Sejam bem-vindos. Eu sou a Daniela, eu sou pediatra e infectopediatra e sou coordenadora, faço a coordenação da equipe da pediatria daqui do CRT. Para quem nunca veio, sejam bem-vindos aí na nossa reunião. A gente tem essa reunião há alguns anos já. É uma reunião clínica que a gente faz, a princípio, entre os serviços que são de AIDS pediátrica, mas que a gente acabou se expandindo aqui para outras áreas. Então, todos são bem-vindos aí no nosso espaço. A gente está aqui na sala com a equipe da pediatria, que todo mundo participa ativamente aí da programação e da elaboração da nossa reunião. E hoje a gente tem aqui na nossa sala também a socorro, nossa convidada de honra. Super conhecida de todo mundo que ela é médica lá do Emílio. Muito querida e estamos muito felizes que ela está aqui, tá? E hoje o tema da nossa reunião vai ser AIDS avançada em jovens transmissão vertical do HIV. A gente trouxe esse tema porque a gente está, assim como muita gente que trabalha aí na AIDS pediátrica, fica bastante preocupada com relação a isso, porque a gente tem visto muitos jovens chegarem, né? Depois de um período aí de abandono ou de má adesão, numa situação bem complicada e muitas vezes de difícil reversão. E por isso a gente achou que esse tema merecia, sim, um espaço aí para estar sendo discutido, tá? Então nós vamos ter três palestrantes. A primeira vai ser a Lina, que está aqui comigo, e as segundas vão ser a Andréia e a Fabiana, que são psicólogas lá do Emílio. Então a gente vai começar com as duas apresentações e depois a gente abre o espaço para discussão, tá? Com os participantes. Quem quiser já pode ir mandando perguntas aqui no chat, tá? Mas depois na hora da discussão a gente também pode abrir o microfone para quem quiser falar, para quem quiser trazer a pergunta aí, falando mesmo ao vivo aqui com a gente, tá? Então a primeira apresentação vai ser de pessoas que vivem com HIV, transmissão vertical no pronto-socorro, momentos críticos de uma longa jornada. Quem vai estar fazendo então a apresentação é a doutora Alina Bernardi. Alberti, acertei. Ela é médica infectologista do pronto-socorro lá do Emílio Ribas e do ambulatório de HIV e serviço de assistência domiciliar daqui nosso do CRD, tá? Então seja bem-vinda, Alina. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Oi, gente. Bom dia a todos. Obrigada, Dani. Acho que eu tenho que olhar para lá, né? E essa reunião foi proposta a partir de reflexões, tá? Eu sou basicamente médica assistente, trabalho muito tempo já, quase uns 20 anos, na área de HIV e AIDS, né? Acompanhei, então, as diversas mudanças aí que a gente teve do perfil da pandemia de HIV. E acontece que o convívio com a Dani, assim, é maravilhoso, é essencial, porque ela que me ajuda nessas angústias, ultimamente, no pronto-socorro, mais especialmente nesses últimos 3, 4 anos que envolveu a pandemia, em vista do que a gente vem atendendo no pronto-socorro do Emílio Rivas, né? Então, ela se lembrou e me convidou para fazer, e eu agradeço muito, para a gente conversar um pouco com mais pessoas e sensibilizar para esse assunto, tá bom? Ok, todo mundo está vendo? Então, primeiro, falar um pouco quem são os pacientes que vivem com HIV e transmissão vertical hoje, quais seriam as suas demandas clínicas, como a gente faz o colhimento na emergência, e o que caracteriza, assim, eles no pronto-socorro, é mais uma chance, quando que a gente deve chamar os cuidados paliativos, os efeitos da pandemia, do COVID e da estrutura do SUS, né? Estamos preparados para atender esses pacientes? E depois algumas considerações, tá bom? A primeira coisa que eu penso quando eu vejo o reflexo que esses pacientes causam na equipe do pronto-socorro é a palavra empatia, né? Ela faz toda a diferença. Então, eu acho interessante a gente lembrar, né, das definições, eu peguei três diferentes, né? Que ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Para compreender as pessoas, devo tentar escutar o que elas não estão dizendo, o que elas talvez nunca venham a dizer, né? De João Paulo. E a compreensão de outrem somente progredirá com a partilha de alegrias e sofrimentos, tá? Então, eu acho que isso vale pra todo o acompanhamento desses pacientes, né? Desde crianças, desde os jovens, do ambulatório e em qualquer parte da atenção. Quem seriam eles hoje, né? Eu botei essas figuras tão diversas, porque a gente sabe que diminuiu bastante, né? A transmissão vertical e hoje a gente tem um cuidado muito mais aprimorado e com mais qualidade, né? Para as nossas crianças. Porém, a gente tem jovens que não tiveram essa sorte, né? Então, só alguns dados, né? De 1980 a 2021, foram notificados no Brasil 17.935 casos de AIDS em menor de cinco anos. Essa diminuição, né? Dos casos, depois, foi por conta do maior cuidado à gestante infectada, né? Que, por sua vez, elas têm um melhor controle da sua carga viral e uma melhor retenção também das mulheres no pré-natal. Tudo isso fez diminuir novos casos de transmissão vertical de HIV. Mas a gente também tem outros casos de AIDS, né? Que são diagnosticados, assim, abaixo de cinco anos, que são notificados tardiamente, às vezes, e ele já está em abandono de seguimento ou por diagnóstico tardio da infecção ou mesmo ausência ou dificuldade de adesão aos antirretrovirais, né? Essa redução de AIDS também foi importante nos menores de cinco anos, cerca de 83,8% em todas as regiões do Brasil. Mas tem uma grande diferença regional, né? Sendo muito menor a diminuição no norte e no nordeste, né? Só 51% em relação à média do país. Só pra gente lembrar que a gente aqui em São Paulo sempre está numa situação privilegiada. E aí eu fico imaginando se a gente já está vendo esse caos, o que não é para o resto do país. Aqui em São Paulo, onde que acompanham, né, os nossos pacientes com HIV e transmissão vertical, né? Esqueci de botar mais. Então, os recém-nascidos, os crianças e adolescentes, eles passam na rede, né, de atenção básica, UBS, infecto-pediatria nos SAIs, nos centros de referências, e muitos ambulatórios de ensino, né? Exemplo, o do Hospital das Clínicas, da Santa Casa, da Unifesp, e também os adultos jovens. Só um segundo, tem algo pra eu contar? Tem aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Ah, tá. Aí você pode... Ah, obrigada. Então, os adultos jovens, né, que a gente pode considerar aí acima de 18 anos, né, transmissão vertical, até 25 anos, a gente tende a fazer um ambulatório de transição, né? Muitos serviços fazem isso. Aqui no CRT funciona assim. E depois temos um ambulatório de adultos, que geral, que aí algumas pessoas estão englobando os adultos jovens até 25 anos, e aí outros médicos acompanham já quando eles, né, passam de 25 anos. No caso, eu passei pra esse ambulatório no último ano, então eu tenho também, pego bastante transmissão vertical ambulatorial, que ultrapassou 25 anos, certo? Mas, lembrando que essas esferas, né, de atenção da saúde básica, dos serviços especializados, sai, e de urgências, emergências, né, elas têm que estar sempre trabalhando em rede para um bom desempenho, né? Então, a gente precisa realmente da estrutura do SUS. Eu aqui, eu tô falando de SUS, né, a gente sabe que tem muitos em rede privada, mas fica outro departamento, né? A gente tá falando da conversa que esses pacientes têm com as nossas unidades aqui, e que tá tudo bem documentado, assim, pelo menos no papel, né? E, no mundo ideal, né, a gente tem essa linha de cuidado, é que os nossos pacientes HIV, eles façam as crianças, né, em um número bem mais reduzido, são os pacientes de hoje em dia na pediatria, né, por exemplo, aqui a Dani no CRT, muito menos paciente do que no passado. Então, como a gente tem um número menor, assim, de pacientes, permite que você veja eles com mais frequência, você consegue fazer busca ativa muito mais eficaz, assim, né, porque você tem mais chance, você tem mais tempo, é um serviço de melhor qualidade, e por isso você vai conseguir ter melhor retenção desses pacientes no serviço. também a melhora, né, dos antirretrovirais, né, mais simples de tomar e mais eficazes, também promoveu o melhor controle, então a gente não tem tantas crianças e, hoje em dia, com essa AIDS avançada, só não temos exceções, mas, na maior parte, eles estão indo bem com demandas comuns de pediatria geral, que aí eles podem acessar qualquer pronto, socorro, né, qualquer emergência a 24 horas, que a gente espera que vai ser bem atendido. Então, idealmente, eles podem começar com consultas mensais, depois trimestral e até com controle virológico mantido por seis meses, né, com retorno semestral. Isso é o mundo ideal. Esse funcionamento de retenção no serviço e controle da doença, ele está muito explícito nesse monitoramento, né, do Ministério que fez, esse é de 2022, mas relativo aos anos, né, até 2021. E aí a gente vê a distribuição por faixa etária, né, sendo o roxo aqui, pacientes vinculados, né, que fizeram a matrícula no serviço, o rosa, então, quem está em uso de antirretroviral e o verde, quem realmente tem doença controlada, tem carga viral indetectável. E olha pelas faixas etárias maiores de 50 anos, a gente, né, até maior de 30, aqui, é uma média que está chegando perto da meta, né, que seria 95%, 95%, 95%, a gente ainda está um pouco aqui, mas a vinculação é 90%, né, essas faixas etárias dos mais velhos e o controle da doença, por sua vez, é muito melhor, né, chega a, até carga viral, controle virológico de 82%, mas nas faixas aqui dos jovens, né, criança muito baixo e dos jovens, olha, até 17, 18, chega a taxa de 60%, né, aqui de criança 23% de controle virológico. Então, o que a gente imagina desses jovens? Você pensa que eles vão rapidamente avançar, né, para a tal da AIDS avançada, né, uma doença com possibilidade de várias doenças oportunistas e intercorrências que vão exigir mais do que consultas ambulatoriais, semestrais, não vai ser possível, né, então, por isso que a carga viral é o grande fator para a gente determinar, assim, em termos de tempo de retorno e a gente tem que ter outro olhar quando você tem falha virológica, né, então, falha virológica, às vezes é má lesão, a pessoa realmente não está tomando ou ela adquiriu a resistência aos antirretrovirais, que nessas crianças que não tiveram uma época que não tinha terapia adequada para a idade e elas ficaram muitas vezes sem ter a carga suprimida e foram trocando e trocando de esquemas sem nunca conseguir, né, essa supressão. Isso foi possibilitando acúmulo de mutações de resistência e elas vão chegar na fase de adolescência com esquemas muito complexos e com muita dificuldade de tomar, né, a medicação. Essa também, a má adesão, né, vem pacientes com múltiplas faltas, né, faltas em consulta, faltas no ambulatório, porque, como eu disse, o ideal era você ter um acompanhamento mais próximo. Então, se ele não vem à consulta, ele diz que foi porque esqueceu ou porque perdeu a rede de apoio ou o avô que levava a avó faleceu ou várias questões sociais, dificuldade para acessar os serviços, por exemplo, na pandemia, que alguns serviços tiveram parcialmente o ambulatório fechado ou as pessoas imaginavam que estava fechado e não foram. Então, a gente teve muito abandono do segmento ambulatorial. Pessoas que não foram retirar a medicação, né, estavam até falando há pouco aqui sobre isso, que não vêm retirar e o clássico que não consegue tomar o antirretroviral. Então, isso que já acontece nos HIVs adultos, tudo isso aconteceu muito, os pacientes em transmissão vertical, o que a gente vê é que esse ciclo de parar de tomar, de abandono no ambulatório, ele é muito cíclico, ele acontece várias vezes ao longo da vida desse paciente. E a cada abandono, ele tem um declínio de status orgânico e ou funcional, né, a pessoa vai perdendo algumas funções, ela piora anemia, ela piora o estado nutricional e então a gente caminha para essa AIDS avançada que, acho que eu tenho a definição, né, da OMS, que seria crianças, pessoas acima de 5 anos de vida com CD4 menor que 200 células ou no estágio 3 ou 4, né, dessa classificação da OMS. Quais são esses estágios clínicos, né? O estágio clínico 3, né, seria pessoas com perda de peso inexplicada, né, uma baita síndrome construtiva de mais de 10% do peso, diarreia crônica por mais de um mês, febre persistente ou inexplicada por mais de um mês, candidíase oral persistente, candidíase vulvo vaginal persistente, frequente ou não, ou não responsiva da terapia, leucoplasia pilosa, infecções bacterianas graves, né, que isso é o que a gente vai ver no plano de socorro, né, as pneumonia, as meningites, as estomatites, gengivites ou periodontite aguda, necrosante, anemias inexplicadas, quase todos têm anemia, é muito comum isso, e também displasia cervical, angiomatose bacilar, carcinoma in situ, herpes zoster, sendo maior ou igual a dois episódios ou dois dermáticos, esteriose, neuropatia periférica e a púrpura trombocitopênica. E o estágio 4 seria o mais grave ainda, síndrome consultiva com diarreia, aí todas aquelas pneumocist... as doenças oportunistas, né, clássicas, a pneumocistose, a pneumonia bacteriana recorrente em duas ou mais episódios em um ano, herpes simples mais grave, né, que dura mais de um mês ou visceral de qualquer localização, candidíase esofágica, ou de traqueia, bronxopulmonar, tuberculose pulmonar e extrapulmonar. É uma das mais importantes que a gente tem que estar sempre olhando. Sarcoma de cápulas e doença por citomegalovírus, toxoplasmose cerebral, a encefalite pelo HIV, que a gente vê nesses jovens, infelizmente, criptococose, extrapulmonar, infecção disseminada por micobactérias não-tuberculose, também é outro diagnóstico que tem que estar sempre em mente. LEMP, infelizmente, já acompanhei dois casos em jovens com LEMP, é muito, muito devastador. Criptosporidiose, né, que faz parte das diarreias todas e as septicemias por salmonella, mivozes disseminadas, linfoma não-rótico, carcinoma cervical, reativação da doença de chagas, leishmaniose atípica, disseminada, e nefropatia ou cardiomiopatia sintomática associada ao HIV. É, é muita coisa, é muita peculiaridade que o nosso paciente HIV tem quando ele tem AIDS avançada. e é por isso que é difícil ele ter um atendimento em pronto-socorro com certa simpatia, né, de colegas que às vezes não estão habituados, porque é muita coisa. Então, quando tudo desanda, quando realmente esses pacientes não conseguem acompanhar o ambulatório e perdem as consultas e perdem a retirada de antirretroviral ou simplesmente não tomam e estão em falha. O que que a gente faz, né, eu vou botar aqui o olhar do que que é o pronto-socorro de referência, né, onde eu trabalho, lá no Emílio Ribas, qual é o papel do Instituto de Infectologia. Hoje, o Emílio, ele atende a Grande São Paulo, né, e via sistema CROS, ele é referência para todo o estado, né, então, você vai, a gente vai receber todos os casos de infectologia, por demanda espontânea ou referenciado pelo sistema CROS. É também onde tem a maior residência médica infectologia do país, né, então, sempre eu quero lembrar que é um local de ensino, um local de treinamento, de especialização de enfermagem, um campus de estágio de internato e de graduandos em medicina. Então, por isso, a importância da gente, né, sensibilizar todas essas pessoas. e em relação à pediatria, né, tá aqui a doutora socorro para me ajudar, mas, infelizmente, todos os melhores pediatras que a gente, eu já tive contato, todos tiveram a situação limitada porque em abril de 2020, devido a obras inacabadas, déficit de profissionais, né, muito mais pela enfermagem e a pandemia, a covid que mudou toda a, a priorização, né, de atendimento, houve o fechamento da enfermaria de pediatria, né, e restrição também de atendimento da pediatria do pronto-socorro, né, a gente não nega a emergência, obviamente que não, isso não acontece, mas é sugerido que o paciente procure um hospital pediátrico, um pronto-socorro pediátrico, antes até de fazer a ficha, né, mas temos um outro pediatra na equipe e quando isso acontece eles atendem, mais rapidamente precisam referenciar porque não tem vaga de internação para pediatria lá. Então, a gente atende acima de 16, 17 anos, algumas ficam esse conflito, mas nessa faixa e 18 anos todo ser humano que entra no Emílio Rivas, porque ninguém sabe o que é doença infecciosa e as pessoas entram com qualquer patologia e é lá que a gente vai desvendar isso e muitas vezes não é doença infecciosa, mas é porta aberta. É porta aberta quando você tem vários pronto-socorros na cidade de porta fechada, né, então nós somos ali para o HIV, para a pessoa que vive com HIV, costuma ser o porto seguro, né, eles vêm de toda parte, né, os pacientes adultos e jovens vêm de toda parte de Guarulhos, de Osasco, da praia, né, do litoral todo. Às vezes vem carro particular de lugares lontes, porque sabe que é onde vai ter um olhar mais voltado. E aí se atende desde uma simples gripe resfriado, né, a todas aquelas doenças oportunistas que eu listei. Misturado com as epidemias, né, vem tudo mesclado, aí vem covid junto e aí vem a varíola, né, que é a M-pox, vem tudo misturado e a gente tem que ter o olhar para os dois, tem que cobrir os isolamentos e é a confusão para fazer esse discernimento. Por quê? Quem você vai priorizar leitos de internação? A gente tem poucos leitos, então é óbvio que a AIDS grave a gente já já seleciona, já recolhe e temos um feeling, aquela intuição que você quando vê quem será o paciente que vai internar, você já percebe paciente com diagnóstico tardio, você sabe que ele não está em nenhuma unidade especializada de tratamento ou que tem histórico de dependência química e muitos, muitos, muitos que já chegam no pronto-socorro nessa situação. vulnerabilidade social, a gente recebe vários pacientes pelo consultório de rua, o próprio consultório de rua traz o paciente, ah, ele é HIV positivo, por isso que a gente trouxe para cá, né? e HIV transmissão vertical, seja com cartinha dos queridos pediatras, que é maravilhoso quando vem com as cartinhas, tudo, mas muitas vezes não, vem porque algum amigo, alguém se atentou da família e conseguiu convencer depois de muito, nunca é uma doença aguda, a gente percebe que são pessoas que vêm tendo sintomas assim, há mais de duas, três semanas, muito difícil a gente atender um paciente desses HIV transmissão vertical com sintomas de um dia ou dois, então, eu botei aqui em vermelho porque, como assim, você já olha e vê que é grave? Porque tem sido a realidade, eu fiz até um levantamento não coloquei aqui, um mês típico do pronto-socorro quem que internou? Em um mês de maio, de 16 de maio a 13 de junho, a gente teve 10 internações de pacientes graves, todos HIV transmissão vertical, né, todos, eu não vi o desfecho clínico, né, mas eu sei que alguns faleceram e outros estão ainda no processo, né, mas são todos muito graves e assim, 10 em um mês, né, é isso, é o susto que a gente leva e tentamos acalmar os ânimos na equipe, né, por quê? Porque esses pacientes vêm, ficam dois, três dias, já não aguentam mais, vão embora, querem embora e provoca uma certa raiva, uma certa irritação na enfermagem, não quero mais ser funcionado, não quero mais isso, não quero mais aquilo, não vou tomar nada, não engulo, e é aquele nome que você já vê na ficha, quando faz a ficha de atendimento e eles olham assim, ah, não, fulano de novo, ninguém quer saber, já bota para ser atendido por último, é assim, é, questões complicadas que acho que não deveria acontecer nunca num pronto-socorro de referência, mas é o cansaço, às vezes a gente tem que entender que é o cansaço e a gente tem que voltar toda vez a esse tipo de sensibilização. A queixa principal é não conseguir engolir os antirretrovirais, isso realmente sempre, muitas vezes você já atende na primeira avaliação, é uma candidíase, orofaríngia repleta, esofágica possível, então, já vem com a fadiga, como eu falei, quase todas são queixas subagudas para crônicas, são queixas crônicas agudizadas, praticamente, com dispineia, tosse, aí tem tudo junto, ou separado, fadiga, dispineia, diarreia e alterações neurológicas, mas pelo menos um desses e sexo, uma das coisas a gente já chega a paciente dessaturando, muitas vezes eu acho que o mais comum é desidratação, então faz aquele hipotenso rapidamente evoluindo para um choque com dificuldade de acesso venoso, é a nossa maior conflito hidratar esses pacientes, mas tem que ser tudo feito muito rápido e o Emílio Ribas faz parte dessa supervisão de tratamento de sexo e tem um protocolo bem certinho onde todo mundo é bem ágil nesse sentido, o que eu acredito que todo pronto-socorro deveria ter, então atento para taquipneia, dessaturação, taquicardia, uma PAM menor que 65, um tempo de estimento maior que 3 segundos, oligúria, rebaixamento, isso aciona o que? Acesso venoso, coleta de exames, início imediato de antibiótico terapia, conforme o foco suspeito, o que acontece é que esses pacientes não tem só um foco, né? Então, é a complexidade. Então, a gente tem ações rápidas para fazer, que é identificar quem é a pessoa chave na família desse indivíduo, muitas vezes ele vem só com uma pessoa mesmo, e trabalhar necessidade de internação, porque a gente precisa insistir no acesso venoso, como eu falei, e isso leva para quê? Vocês vão querendo internar? Eu não quero ficar internado, eu não posso ficar internado. Então, essa discussão vai acontecendo em paralelo com a tentativa de impulsão, é tudo junto, tá? E a gente já vai explicando que aquilo é vital, que ela tem que cooperar, porque é por onde vai ser infundido todos os tratamentos e a gente precisa mesmo coletar vários exames. Não é à toa que eu listei todas aquelas doenças oportunistas, é porque a gente tem que fazer diagnóstico diferencial e tem que tratar objetivamente, senão a gente faz uma polifarmácia que é muita toxicidade para um pâncreas que já não aguenta, um fígado que já não aguenta, um rim debilitado, então a gente precisa fazer o máximo de coleta das informações antigas desse paciente, porque como eu falei, eles vêm e voltam no pronto-socorro, vêm e voltam, vêm e voltam e temos então um prontuário para acessar. Então isso pode ser revisto, o que ele já tem de cultura coletada, o que ele já tem de notificações no TV Web que a gente acessa se ele interrompeu o tratamento de micobacteriose ou de tuberculose, se ele tem e óbvio a faixa de CD4 desse paciente. Outra coisa que a gente já tem que ter o hábito de rever, ele já teve um contato prévio com a equipe de cuidados paliativos, isso fica registrado e aí tem outras demandas, não necessariamente a gente vai caminhar com o protocolo SEPS se esse paciente já tiver um outro tipo de programação, sabe? Então, o exame físico direcionado, o protocolo SEPS a gente sempre fala que tem que abrir e fechar, porque muitas vezes os exames não são completados, que é coletar nova gasometria após a expansão volêmica e rever se realmente era só desidratação ou se era quadro infeccioso. Então, isso faz parte e envolve toda a equipe. Enquanto isso, tem ações mais estudadas, mais lentas, que eu falo que por isso precisa de equipe, e por isso precisa de muita gente e vai diferenciar um pronto-socorro comum do pronto-socorro do Emilio Rivas. A gente tem um momento de sala dos residentes, sala dos médicos que vai fazer toda aquela revisão e ver, por exemplo, definir qual é a síndrome atual, em que situação esse paciente está, porque vários problemas como micobacteriose, criptopocose, são eternos problemas, eles interrompem o tratamento, eles não fazem profilaxia secundária e a gente fica diante, não precisa se aguardar mais resultado de exame se você já tem esse registro, é só você retomar. Outra coisa é atentar para possibilidade de neurotuberculose e neurocriptopocose. Se a pessoa está em abandono de antirretroviral e você tem essa suspeita, você não pode imediatamente reintroduzir os antirretrovirais. Então, isso sempre é o radar que a gente tem que ter. É suspeita de neurotuberculose? É suspeita de neurocriptocopose? Se for, a gente adia o início da antirretroviral para após o tratamento dessas oportunistas, pelo risco conhecido de uma resposta inflamatória, uma síndrome paradoxal de reconstrução imune, desculpa, síndrome de redução imune, que pode trazer maior mortalidade. Então, o que a gente faz? A gente revê todos os exames, todos os resultados de culturas e anatomopatológicos que ele já fez em outras internações, porque, às vezes, são resultados que demoram três meses para sair. Enquanto um está pesquisando num sistema, vamos ver se está o resultado lá do Adolfo Lutz, vamos ver se está lá no resultado, você pode complementar solicitando já novas culturas. Mas, como eu disse, são muitos procedimentos invasivos, fica sempre a expectativa se você vai precisar de vaga da UTI ou não e de mais transfusões, hemotransfusões. por isso que há uma necessidade, ao meu ver, e vários colegas, de sempre a gente pedir a avaliação do grupo de cuidados paliativos. Eu vou colocar aqui, é uma coisa realmente nossa e a gente hoje tem isso bem casadinho também com parcerias que a gente fez com o CRT. No momento que você tem um quadro que você avançou nesses procedimentos invasivos, você já fez tudo o que precisava num hospital de grande porte, você pode ajustar esse paciente e deixar ele numa internação de menor complexidade. Eu vou explicar mais como que funciona essa equipe lá e por quê. Porque o paciente com AIDS grave, ele chega a mudar de setor, no primeiro dia que chega no pronto-socorro, umas três vezes. ele sai do Antaterra e aí muda de leito para o andar da retaguarda e depois pode ir para uma enfermaria e depois ainda pode ir para uma UTI. E cada vez é todo esse choque de emoções da enfermagem, dos residentes, dos médicos, de você de novo aqui para quê e o paciente não aguenta mais repetir aquela história toda. O que o cuidados paliativos faz? ele faz uma história do paciente e ele deixa isso registrado desde a primeira internação, ele vincula a família, ele pontua quem são as pessoas principais naquela rede de apoio, faz a reunião com eles e independente de qual setor esse paciente esteja, eles vão estar sempre conversando e estar sempre repassando, olha, isso a gente já combinou que esse paciente não vai retomar antirretroveral aqui agora, isso vai ser feito depois, isso já tem alguns combinados que ajudam muito na perspectiva, porque o paciente às vezes ele conhece muito mais, né, toda a própria doença do que esses novos e é importante você ter uma equipe que transite, né, por todos os setores e eu acho que o Cuidados Poliativos lá faz isso muito bem, então ele vai em paralelo com a equipe de assistência e faz visitas recorrentes, né, por todos os setores do hospital, né, o objetivo é traçar um plano terapêutico racional e humano, sensível à história do paciente. Bom, então eu achei isso, que a gente teve essa piora de nível de gravidade dos pacientes, essa maior frequência, porque a pandemia, né, como saíram noticiadas, prejudicou até notificação de casos, prejudicou cirurgias eletivas, consultas em todo o país, inclusive em São Paulo, ficou inacessível para muitos pacientes avaliação de especialista e a gente teve esse, não vou dizer descaso, mas o próprio paciente entendeu que ele não teria mais psicólogo, que ele não teria mais psiquiatra, a gente viu crescer muito depressão e problemas, então, que fizeram ele parar a medicação. Alguns caíram em dependência química, né, aí já falam jovens mesmo, 18, 25 anos, e esse abandono, então, a gente viu que os SAIs estavam com equipes precárias, né, lá do Emílio a gente vê isso, a pessoa não consegue uma marcação no, no de retorno no seu ambulatório, ela tem consulta para daqui a seis meses, mesmo estando sintomática, mesmo tendo CD4 menor que 200, atendimentos, ah, porque só tem um médico doutor, porque ninguém me atende, eles falam que tem que vir aqui, tá, pessoas de instituições de ensino, inclusive, elas não têm um acesso a atendimento extra, tá, então, vai tudo para o pronto-socorro, tá, parece que todas as equipes sofreram com a pandemia, perderam profissionais para a COVID, né, alguns profissionais com sequelas ficaram afastados, tivemos exonerações, tivemos aposentadoria, e temos novas contratações, com muita luta, sim, e atualmente a rede da prefeitura está, de São Paulo, tentando equalizar isso, essa semana já percebi uma diferença nos encaminhamentos, com cartinha, porque é isso, o paciente chega ali por conta própria, ele demora, né, ele demora e ele vem com tudo desorganizado, ao menos passando em consulta com o médico no SAI, não é que eles vão resolver a AIDS avançada, mas ele organiza o histórico, ele já teve isso, 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 já fez isso, 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 CD4 já está de tanto, é muito melhor e tem um encadeamento, como eu falei, das esferas da atenção básica com a esfera da emergência, né, e aí depois você sabe que o paciente tendo alta, todo aquele esforço não terá sido em vão, ele vai retornar para o médico que encaminhou, tem esse ciclo que a gente espera, mas é uma rede que ainda está muito sem ginecologista e sem especialistas, muitos pacientes abandonam, e temos a questão de desemprego, crise econômica mesmo que desestruturou redes de apoio do próprio paciente, que perderam pessoas chaves que ajudavam, né, em levar e observar a tomada de medicação, tudo isso, isso que eu já falei também. Então, demandas gigantes, né, eu não sei, não trago, assim, tantas questões do pronto-socorro, porque eu acho que o atendimento lá da emergência é tudo muito individualizado, né, então uma coisa seria eu fazer uma aula falando de relatos de caso, como é que a gente cuida disso, disso, quadros de respiratório, sepsiculmonar, sepsicloco abdominal, aí seria um outro tipo de aula, aí eu quis trazer mais as necessidades que a gente está tendo, que a rede como um todo, né, que está atendendo, tem que parar para olhar. Então, no ambulatório, eu acho que é uma coisa urgente as equipes melhorar, né, a busca ativa, que possibilite atendimento extra, porque você também só convocar o paciente para ele vir à consulta daqui a três, quatro meses, não vai adiantar. a gente tem que ter um sistema que tenha encaixe nas agendas e isso realmente é a parte mais difícil, mas cabe à gestão. Médicos mais qualificados para atender os pacientes jovens, né, de transmissão vertical, né, e com essa agenda. Revincular pacientes e atualizar o programa terapêutico. Então, porque como eles estão em abandono, muitos já estão sem proflaxia para a penocistose e neurotóxio, né, o famoso Bactrim, a gente tem que correr atrás de tratar a tuberculose latente, porque nesses últimos anos ficou disponível o exame do Igra, né, que é muito mais fácil de fazer esse exame, a gente faz uma coleta de sangue junto com os outros exames da rotina e identifica paciente que nunca foi tratado para tuberculose, que não tem sintomas de tuberculose e aí você pode e deve fazer o tratamento de tuberculose. mas se ele tem CD4 menor que 200, você nem precisa do Igra, você só precisa afastar a doença e tratar. Isso já ajuda de monte na evolução do paciente HIV, por conta que ele não vai ter aquela queda de CD4 e aquele declínio mesmo que a tuberculose faz na evolução do HIV AIDS. Então, tratar a tuberculose latente, hoje tem novas terapias também muito mais fáceis, que é apenas três meses com medicação uma vez por semana, que é o esquema 3HP. Temos também a novidade de tratamento preventivo para criptococose, novidade assim, do, possibilidade de você ter esse antígeno para criptococose, que você faz sério, também numa coleta de rotina e consegue ver pacientes com CD4 menor que 200, se ele pode e deve fazer a prevenção, o tratamento preventivo. Rever vacinação. Se a gente tivesse vacinado esses pacientes para vacina para pneumonia, para meningite, será que a gente teria tantos eventos assim? Talvez menos graves, né? Então, acho que é prioridade sempre checar a vacina antipinomocócica, 3 valente, que a gente tem de 3 valente, minimocócica, e estamos aguardando para a Mpox, porque foi o setor, os pacientes que mais sofreram com a varíola foram os nossos pacientes HIV AIDS avançada, com CD4 muito baixo. Ofertar assistência social, porque a gente precisa reinserir esses jovens em grupos virtuais e presenciais e buscar parcerias com ONGs, grupos de pacientes virtuais, porque isso cresceu mesmo e eles se conversam bastante com gente de várias regiões até do país, né? O tratamento da dependência química, que eu acho que é um nó que a gente tem, muito grande, precisa de muitas parcerias com os CAPS, né? No atendimento de emergência, eu acho que é, o que eu falei bastante, é sensibilizar as equipes de pronto-socorro geral para o cuidado do paciente crítico de AIDS, porque ele é um paciente que tem suas peculiaridades, tem hipóteses diagnósticas específicas, além dos da clínica geral, porque ele pode infartar junto, ele pode fazer o AVC junto, ele faz ciência renal junto, mas ele também tem uma criptococose disseminada, né? Uma estopasmose, ele também tem tudo isso. Então, a gente precisa de mais tempo do profissional ali, vai precisar de mais exames, mais recursos. os pacientes internados, eu acho que sempre a gente deve buscar transferência para hospitais com equipe de infectologia. Então, o Emílio Ribas recebe via CROSS, né? Mas, infelizmente, com poucos leitos disponíveis, a gente não consegue acatar com todas as demandas. Teria que abrir mais leitos de infectologia, especialmente para essa população. Entender a importância dos cuidados paliativos no início do acompanhamento da AIDS avançada. Não é quando ele já está nas últimas que você chama paliativa. É desde o início. Porque eles vão ter, essa equipe vai ter atenção para entender por que esse paciente não engole, por que ele tem náusea, por que ele está formando úlceras de pressão, sabe? É todo um olhar de controle de sintomas com o comitante com a equipe assistente, né? tudo junto. E sensibilizar os jovens profissionais, enfermagem e médicos e psicólogos todos têm que ter esse olhar diferenciado para quem nasceu com HIV. É diferente. É isso, gente. Eu quero agradecer minha equipe do pronto-socorro, quero agradecer a equipe do CRT, do ambulatório, que a gente discute adesão, uma equipe de referência, a equipe da assistência domiciliar, a equipe da pediatria, Daniela aqui, porque eu acho que a enfermagem é a psico, serviço social e é todo mundo junto e que a gente tem que estimular os jovens, como eu falei, residentes e graduandos para entender que não são jovens comuns que a gente está lidando, né? A gente quer ver brilho no olhar, a gente quer ver vontade dos jovens HIV de explorar o mundo como particularmente eu vejo dos meus queridos filhotes. Tá bom? Muito obrigada, gente. É isso. Obrigada, foi maravilhoso. Muito bom. Sensacional. Tá de parabéns. De verdade. Muito bom. Olha, depois a gente vai abrir para discussão, acho que já teve gente que escreveu aqui no chat e agora a gente vai ter então a segunda fala que vai ser das psicólogas, é o relato das dificuldades da abordagem de adesão na AIDS transmissão vertical, que a gente viu que é um nó, né? Essa questão da adesão, quem vai falar com a gente vai ser a psicóloga Andréa Cristina Matheus da Silveira Souza, ela é psicóloga especialista em dor e cuidados paliativos, é psicóloga do Emílio e ela é colaboradora do Centro de Dor do HC da Faculdade de Medicina da USP. Ela é membro do Departamento de Formação e Psicanálise dos SEDES e a psicóloga Fabiana Campachi Rodrigues, que ela é psicóloga hospitalar, especialista em pediatria e psicóloga lá do Emílio Ribas também. Queria agradecer muito a participação e a presença de vocês e a palavra é com vocês duas agora. A gente queria agradecer o convite, a gente se sente muito honrada, então assim, eu acho que é uma parte de complementação que a gente vai trazer, a gente vai trazer um caso, não sei como que vocês gostariam de discutir, para a gente é sempre importante se for, como é um caso clínico, se vocês gostariam de ir questionando, fazendo perguntas. para nós, Andréia, é como for mais fácil como vocês quiserem programar, tiverem programado. Tá, então, retomando, foi um caso que foi, que a gente vai trazer, que foi acompanhado aqui, entrou aqui em 2021, então a gente fez um caso de longitudinal, então foi nesses três anos de atendimento, tá bom? Vocês estão vendo as nossas, o início? Sim, tá aparecendo. Então, tá bom. Então, é isso que a gente vai abordar, a questão do caso clínico, o conceito de adesão, de adesão, as questões que vão interferir, daí, que aparecem na adolescência, que também interferem na adesão, né, além, retomando a questão da adesão, a questão de como avaliar todos os níveis, o que, como que você vai ver, a questão da transmissão vertical e de como que é construído essas crianças, como que é abordada a doença no seio familiar, como esse adolescente vai ser ensinado a autocuidado ou não e as dificuldades, a questão da vulnerabilidade e aqui também, como a doutora Lili colocou, como a gente, como que o serviço de cuidados paliativos, nesse caso, participou desde o início e fez esse acompanhamento, tanto em enfermaria, tanto em PS e tanto em ambulatório, tá? Então, né, aqui é uma questão da gente vai introduzir a questão do conceito de adesão, quer dizer, adesão é a disponibilidade, então, das terapias antirretrovirais, diminuiu essa mortalidade do HIV-AIDS, porém, para atingir esses benefícios, é primordial a adesão ao tratamento, que como a doutora Lili me falou, daí eu vou me prolongar, quer dizer, o objetivo principal é a supressão viral, é reduzir as complicações futuras, melhorar a qualidade de vida, só que para abordar a questão da adesão do paciente, isso é multifatorial, então, vai estar incluídos fatores individuais, sociais, e a questão do meio, onde ele está, e do serviço de saúde, então, todos esses conceitos vão estar envolvidos, e daí, no conceito de adesão, tem várias definições sobre adesão, como avaliar, então, tem vários níveis de adesão, se a adesão é baixa, se a adesão é média, se a adesão é alta, e também tem várias formas de avaliar a questão da adesão, quer dizer, que também é uma preocupação, eu acho, de um serviço que o doutor Aline disse, que a gente acha que às vezes falha nessa questão de avaliar e para ver esse acompanhamento, porque pode ser feita essa avaliação da adesão a partir de questionários, pode ser feita a partir de dispensação de medicamentos, pode ser feita a partir de controle clínico, e também pode ser feita essa avaliação de autorelato, é importante a gente ter essa preocupação, se a gente, de fato, também está avaliando de forma rotineira essa adesão e como que fala, e dando números para isso, ou dando conceitos, ou dando graus dessa questão da avalia, da adesão dele, tá? E também, a hora que a gente avalia a questão da adesão, a gente pode ver quais são as falhas, quais são as necessidades que esse paciente precisa em decorrência da sua problemática atual. Então, e é por que que a gente está trazendo esse caso clínico? Que mesmo com os avanços de todo o tratamento, ainda deparamos com muitos casos de aides avançada na questão dos jovens de transmissão vertical. Então, é alguma coisa, eu não sei se as falhas na questão da nossa abordagem, ou da dinâmica, não estou falando, mas assim, precisa ser avaliado porque é muito, está sendo muito comum esses jovens aparecerem com aides avançada em função das falhas na adesão. Eu vou falar devagar porque são muitos dados, tá bom? Então, caso clínico, desamparo e vulnerabilidade. E se alguém tiver alguma dúvida em relação ao caso clínico, pode perguntar para a gente, tá bom? É uma jovem de 29 anos, chegou para a gente com 27. Lembrando que o atendimento aqui no Emílio o Ibas começou em 2021, isso em plena pandemia, como a doutora Aline trouxe, tá? Então, é uma jovem de 29 anos, HIV de transmissão vertical, descoberto aos dois anos de vida, primeiro atendimento no Emílio Ibas em 2021, em agosto de 2021, quando esteve internada com anemia, quadro pulmonar, intestinal, disfagia, inapertência, emagrecimento após abandono de tratamento, CD4-16, carga viral em torno de 22 mil, acompanhamento ambulatorial realizado no SAI, próximo à residência desde a infância. Então, o quadro bate com o quadro que a doutora Aline trouxe antes das doenças que são acometidos esses jovens de transmissão vertical que não são aderentes. apresenta um déficit auditivo, perfumação da membrana típica bilateral, secundária às otites de repetição na infância, desenvolveu um transtorno alimentar na adolescência com períodos de melhora e piora, distorção da autoimagem e autoestima rebaixada. Terceira filha de uma próle de cinco irmãos, somente ela HIV, pai faleceu quando tinha nove anos e a mãe quando tinha vinte anos. Os pais eram elitistas e a paciente cresceu em um ambiente instável com histórico de violência doméstica na infância e adolescência. Dois irmãos mais velhos tiveram histórico de envolvimento com drogas após a morte da mãe. Ficou responsável pelos cuidados do irmão mais novo que na época tinha onze anos. A mãe faleceu em dois mil e vinte, faz cinco anos, faz mais, acho que faz, por volta de nove anos. Tá. Ah, é, a mãe faleceu quando a paciente tinha vinte anos. Agora que eu lembrei, porque eu tinha marcado os vinte anos. Abandonou o tratamento depois do falecimento da mãe, retornando tempos depois, mas mantendo a adesão irregular. Era a mãe que acompanhava nas consultas e todos os dias separava a medicação para ela tomar. Com razões para não tomar os remédios, dizia que ficava, enjoava, apenas de olhar para a medicação. Diz que em muitos momentos desejava morrer para ficar junto da mãe. Porém, pensava no irmão que estava sob sua responsabilidade. Mãe, quer falar? Fala. Essa paciente ela mantinha o diagnóstico em sigilo de toda a família, apenas o irmão mais novo e a irmã mais velha sabiam sobre o diagnóstico e ela também se afastava dos outros familiares, principalmente mais recentemente quando ela adoeceu para que não percebesse que ela estava mais magra, que ela estava diferente, para não ter que falar sobre o diagnóstico. ela aprendeu com a mãe que ela não deveria falar sobre esse assunto com ninguém. Então, ela evitava a família para não ter que entrar em detalhes sobre isso. Ela era evangélica, em vários momentos dos atendimentos ela expressava uma esperança de ser curada pela fé, ela já deixou de tomar o remédio com essa expectativa de que poderia ser curada se ela tivesse uma fé suficiente. é uma paciente que abandonou os estudos, ela não concluiu o ensino médio, nunca trabalhou, ela recebia um benefício depois da morte da mãe, o BPC, ela possuía poucos amigos e uma rede social bastante restrita e aí não contava com apoios familiares, enfrentando muitas dificuldades, principalmente quando adoecia por falta de um cuidador, tinha dificuldades financeiras, dificuldade até de acessar o serviço por não ter quem a acompanhasse. Nesse período de 2021 para cá ela passou por sete internações aqui no M20, com várias tentativas de retomar o tratamento, sempre que vinha tinha aquele discurso de agora eu vou me tratar, agora eu vou conseguir, mas ela não conseguia manter por muito tempo, tendo uma piora progressiva aí do seu estado, já tinha um esquema terapêutico também bem complexo, você tratava a tuberculose, fazia uso de punhos comprimidos todos os dias. Como a Andrea já falou, ela foi acompanhada pela equipe de cuidados variativos aí desde do início, desde as primeiras internações. Foram realizadas diversas abordagens da equipe multidisciplinar na tentativa de favorecer, de melhorar essa adesão ao tratamento. Então, teve encaminhamento para o ambulatório de psicologia, de psiquiatria, a gente tentou também um encaminhamento para o ambulatório de transtorno alimentar, mas ela não teve adesão. E a adesão a todos os segmentos propostos era bem difícil, para ela via as consultas era bem difícil, o que a gente conseguiu manter foi os atendimentos online com a psicologia e ela manteve o acompanhamento com a infectologia lá no site. Ela esteve internada agora entre julho e agosto, chegou com quadro de dor abdominal, náusea, vômito, uma diarreia crônica já incontinente, micobacteriose disseminada, uma desnutrição gravíssima, uma inanição extrema, ela não tinha massa muscular, não conseguiria nem se virar assim no leito, um peso estimado de menos de 30 quilos. Nessa internação foi definido cuidados paliativos exclusivos em função dessa refratariedade terapêutica e da tatexia irreversível. Então, a partir da OMS, a gente vê que a questão do trabalho de adesão, a gente vê que são um ciclo, eu também não sei como que faz para aparecer o negocinho vermelho aqui, mas é importante a gente considerar que, assim, são vários fatores que estão envolvidos na questão da inanição da adesão. Então, está incluído o serviço de saúde, mas ele é uma das partes que está relacionado à questão da adesão ao tratamento. Então, tem a questão dos fatores socioeconômicos, tem a questão da dinâmica do paciente, tem a questão relacionados à doença, à gravidade, com o tipo, com o enfrente, e os fatores relacionados à complexidade dos tratamentos e fármulas, quantas vindas vêm ao serviço de saúde, quer dizer, não é só oferecer o serviço, é como que essa pessoa consegue vir, como que essa pessoa tem capacidade cognitiva ou emocional para conseguir tomar medicação e aderir, que suporte ela tem. Por exemplo, nesse caso da paciente, por causa da caxia, ela não poderia vir sozinha, mas a gente percebe o contexto histórico, desde muito pequena, não se podia falar, ela não consegue conversar sobre a doença com outras pessoas, então, por isso que não consegue falar, não consegue pedir ajuda, a mãe também superprotegia, porque imagina uma moça que tem 20 anos ainda, você precisa separar a medicação, quer dizer, que responsabilidade que foi dada para essa criança, que responsabilidade foi... Então, são vários fatores que vão estar interferindo nessa questão da adesão, então, é importante considerar que a adesão ao tratamento é um processo dinâmico, multifatorial, que inclui aspectos físicos, psicológicos, sociais, culturais e comportamentais que requer decisões compartilhadas, não depende só de nós e não depende só do paciente, alguns pacientes não conseguem aderir em função da sua dinâmica com o morido com a doença e além de considerar, eu já vou adiantar, mas é importante isso, tem a questão de ser adolescentes, de ser adultos imaturos com uma postura infantilizada e isso faz também ter uma visão distorcida da realidade, diminuir a questão da realidade de críticas e faz também a questão de confronto, eles querem confrontar a realidade, são adolescentes e vão confrontar, então, tudo isso, quer dizer, precisa de um ambiente ideal, que nem sei, que não depende só do serviço de saúde, mas a gente precisa estar buscando tentar de que forma vai ajudar, porque requer essas questões que são compartilhadas, são responsabilidades compartilhadas e com várias dimensões, então, é muito complexo, né, então, e as negociações entre os envolvidos visando fortalecer a autoestima, a autonomia para o autocuidado, então, pensando no caso anterior, essa menina já não tinha autonomia, então, era uma pessoa que sozinha e não ia conseguir ser aderente mesmo, porque ela precisava de um cuidado no terceiro, mesmo adulto, né, e a autonomia e a questão da adição transcende só a questão dos medicamentos, né, você precisa ter rotina, precisa ter disciplina, e no relato dela, ela não tem essa rotina e essa disciplina para ser aderente. Eu acho que isso aqui, compra de 805 negada no cartão 4388. Tá. Tudo bem. Tá aberto algum microfone. Posso continuar? Eu acho que é da Adriana, Adriana Pediatra, se puder fechar, por favor. Eu acho que é isso. Então, então, daí, os fatores relacionados que a gente já citou, quer dizer, tinha uma imaturidade, uma dependência, um luto também que perdeu a mãe, transtornos alimentares, depressão, negação, tinha uma questão de dar uma rede de apoio desplicitária, quer dizer, uma situação de vulnerabilidade, quer dizer, baixo nível social, baixa instrução, quer dizer, e sem suporte familiar também, tinha uma questão de como, a questão das crenças familiares relacionada muito ao estigma, ao sigilo, quer dizer, além da necessidade de múltiplos fármacos, e da comorbidade que essa paciente tinha, não era só uma questão do HIV, tinha outros, outras doenças que também interferiam na adesão, né, uma das perguntas que ela fez para a equipe médica, para os cuidados paliativos, era saber se algum medicamento tinha açúcar ou não, porque engordava, por medo de engordar, quer dizer, tinha uma questão dessa necessidade, quer dizer, multitratamentos, dos regimes complexos, e eu acho que assim, como a Aline colocou, às vezes, era um encaminhamento, foi encaminhado para todos os serviços, mas tinha uma questão de dificuldade, tinha uma resistência, porque ir para o serviço de saúde era se dar conta do HIV, entrar em contato com o adoecimento, ou ter que falar sobre ele, e lembrando, gente, ela foi criada numa família que dizia que não precisava falar disso, que precisava contar que as pessoas não precisavam saber o que ela tinha, então, a todo momento, tem uma dificuldade de ir em contato com o próprio adoecimento e se assumir. Retomando, então, hoje, a gente considera, em função da imaturidade, ou da questão da dependência que alguns jovens e todo o contexto social, que vão ser condizidas nessa questão da visão, como a doutora Aline diz, dessa questão de ser conceito de adolescência ampliada, que varia entre 10 a 24 anos, que é esse conceito que estamos na área da saúde e mesmo na psicologia, considerando para lidar, para propor os serviços disso. Então, nessa questão da adolescência, como eu já coloquei, é um momento de crise, que além do confronto com as mudanças e conflitos esperados nessa fase da vida, todo mundo sabe o que todo mundo diz, o tal do aborrecente, quer dizer, imagine uma pessoa que vive com HIV, a questão da busca da identidade, da independência, ele também vai ter que lidar com o seu diagnóstico, e isso não vai fazer de forma pontual, precisa ser contínua, e desde o início, e abordar essa família desde o início. Então, se essa família tem dificuldade de lidar com a HIV dela, ela também vai trazer uma questão de conceito de estigma, e essa dificuldade também vai ser passada para esse adolescente. Por que a necessidade desse segredo familiar? Porque tinha uma noção de, a gente pode considerar de vergonha, de culpa dessa própria mãe. E o adolescente tem essa necessidade de unificação com o grupo, que é muito importante nesse período da vida, e que pode ser prejudicada se o adolescente se sente diferente. Eu acho que a gente precisa lembrar que eu lembro que várias coisas, né, no adolescente, se é a unha, o cabelo, o nariz, a gente se vê muito mal nesse momento. Agora, imagine você ter uma doença com transmissão vertical, que já tem seu familiar, que não quer falar isso, quer falar que isso tem, e que você pode, e o outro pode ser julgado. Então, daí, é complicado, você vai querer buscar coisas para fazer esse pertencimento a esse grupo. Então, isso pode ser também negar que você tem uma doença. Frequentemente, os adolescentes apresentam uma fantasia de invulnerabilidade, como a gente já viu, por isso que acontecem altos índices de acidente com adolescentes que bebem mais, que entram em situações de risco. E isso também é visto na questão do adoecimento. Às vezes, é esse momento de negação, de aceitação dos riscos. Não adianta esse confronto com a doutora Línguez, de eu ficar com raiva, é raiva, eu acho que é o termo raiva, se alguém não se entender, mas assim, a gente se sente muito impotente e fica, às vezes, com raiva desse paciente porque ele não adere, a gente não consegue aceitar essa questão. E por quê? Porque em algumas situações eles vão se colocar em risco mesmo. Isso inclui os riscos da relação de cuidado com a saúde, o que pode prejudicar a adesão. A autoestima pode estar fragilizada até pela evolução do quadro de doenças, pela imagem corporal ou pelos efeitos do medicamento usado. A lipodistrofia, em alguns casos, pode ser acentuada, mas nessa paciente ela podia até não falar da doença, mas era visível que ela estava doente. Então, o corpo dela falava o que ela não queria falar. E uma das coisas que a gente em nenhum momento, o que gerou muita angústia, que ela não conseguia falar para pessoas até que poderiam cuidar dela, que eram amigos, mas parece que esse acordo que ela fez com a mãe de não falar não pôde ser quebrado em nenhum momento em relação ao HIV. Então, ela não conseguia para falar mesmo de pessoas que poderiam ajudar da igreja, porque ela não podia quebrar esse acordo que foi feito, que teve na família, esse segredo, esse silêncio familiar. Mas o corpo dela falava. como eu já disse, então, a história da doença como um núcleo social do adolescente, então, como eu já tinha colocado, então, que os conflitos serão intensificados se não houver uma clara comunicação. E até há um protocolo de que forma falar com cada faixa de idade, né? de forma adequada, de como que também orientar esses pais, de como orientar, porque cada faixa etária desse, da questão, da transmissão vertical vai ter que ser dito de alguma forma. Então, mas se os pais não conseguem falar, não tem como esse adolescente ser responsável, né? Eu tive um paciente recentemente que também estava por volta de 20 anos, que soube, entre aspas, a gente, que soube com 17 anos que tinha HIV, só que daí a hora que eu confrontei com ele, assim, mas você não vinha na consulta, vinha, minha avó trazia, então, mas você não perguntava? Quer dizer, é uma dinâmica familiar que vai cristalizando, não é para falar, não é para perguntar, porque se até um menino de 17 anos, hoje ele estava com 25, como isso? Com 17 anos, vocês pensarem que eu venho no médico, não pergunto para o médico, não vou atrás da internet, do Google, o que é isso que eu deposito no outro, só obrigação do meu autocuidado e não de eu cuidar? Então, é isso que a gente está, algumas situações a gente vive, que é um pacto familiar que às vezes não consegue ser quebrado pelo seu adolescente se o adulto não autoriza ele, e além da, como a gente já colocou, a questão da fantasia de invulnerabilidade que dificulta a compreensão e as reitações do risco. Uma das coisas que a gente viu e que aqui no Emílio Ribas que a gente fez com o grupo e às vezes não é considerado, mesmo em pacientes sintomáticos, não assintomáticos, mas mesmo em pacientes com a, é a questão da avaliação cognitiva. a gente hoje retomou, que bom, a gente retomou o ambulatório de neuropsicologia que está com avaliação cognitiva, mas a gente fez um screening onde a gente avaliou o quanto que existe indicativos de déficit cognitivo muito grande nessa população. Então, isso também vai prejudicar a compreensão e a aceitação dos riscos e a questão crítica que tem em relação ao mundo. Então, o baixo nível de destruição também vai prejudicar. E a questão da vulnerabilidade, os jovens são suscetíveis a uma vulnerabilidade sexual associada também ao preconceito, estímulo, relações repetidas, quer dizer, como a gente colocou, quer dizer, uma jovem com elaboração de lutos muito, elaboração de estruturas agressivas, a gente não colocou porque não pode se confirmar, mas a questão de agressões, de abusos, então, são perdas, são várias questões que vão estar envolvidas e por isso que é importante perceber que cada situação é única, não dá para generalizar, então, precisa ser avaliado, por isso a importância, desde o início da avaliação também de cuidados qualiativos para ver quais são as áreas que estão atingidas, quais os sofrimentos, como vai se abordar, quer dizer, porque tudo isso vai estar envolvido. Então, vulnerabilidade, como a gente está colocando, tem a questão do componente individual que está relacionado da qualidade da informação que os jovens possuem sobre o seu problema, diz respeito de como ele consegue elaborar, como consegue entender e como que eles conseguem trazer para si essa questão do autocuidado, né? A vulnerabilidade também tem um componente social, como que eles acessam essas informações de comunicação, de escola. Lembra, essa paciente que a gente está trazendo, se isolou porque ela não queria falar, ela não queria ter acesso, não era isso que ela gostaria de estar falando, né? Só que isso impedia ela exatamente de ser cuidada, né? Isso impedia ela de autocuidado, ela não teve essa mãe que dava remédio na boca, agora ela é ela que devia incorporar essa mãe para conseguir que ela colocasse um medicamento na boca. e tem também o componente programático, que diz questão a nós, serviços de saúde e serviços que, assim, que esforços que estão voltados para a disponibilização dos recursos sociais dos jovens que necessitam para se proteger dos danos relacionados ao viver. Quanto maior for a qualidade dos programas, né? Que a gente pode oferecer e eu acho que é importante dizer aqui, foi oferecido aqui no Emelio Ibas para essa paciente, todos os serviços, mas não dependia só do nosso serviço, dependia de toda uma outra rede que estava deficitária, né? Então, como foi colocado, a importância de cuidados paliativos desde o início do tratamento, avaliação de prognóstico, identificação de sofrimentos, alívio e controle de sintomas, atendimento multiprofissional, manutenção do segmento na internação e ambulatorialmente e de progressão de cuidados paliativos parciais até exclusivos foram, nesse caso, na última internação. Então, conclusão, né? A construção de questos familiares sobre a HIV vai interferir na adesão do paciente, adolescente é um momento de crise, frequentemente apresenta uma fantasia de vulnerabilidade, o que dificulta a compreensão e aceitação dos riscos de forma geral, incluindo os riscos em relação aos cuidados da saúde, essa paciente a todo momento, né? Se colocava em situação de risco em relação à sua saúde e prejudicava muito a adesão e eu acho que é importante a clareza dos objetivos da equipe de saúde, assim, o que a gente pode oferecer, quais os nossos limites, aonde a gente está envolvido, né? Depende do paciente, depende da gente, tem vários aspectos, não é só da gente, porque em alguns momentos a equipe ou deposita a responsabilidade só no paciente ou deposita só em si para a questão da adesão e não é dessa forma que você consegue, porque daí se existe uma questão de culpabilizar alguém, vai ter sempre uma vítima e um vilão, então assim, né? E se você culpa o outro, você vai prejulgar ou julgar e vai ter uma dificuldade de abordar as necessidades, então a gente precisa ver também por que que a gente culpabiliza só um bloco ou só o paciente, se é todo o meio, toda uma situação que está envolvida, até as questões de pensar como que alguém fraco vai vir sozinho ou vai ou nunca foi, nunca conseguiu tomar remédio, sozinho vai conseguir tomar de um dia para o outro num processo de luto e desse jeito diminuir o sentimento de impotência da gente em fracasso, além de outros que a gente vai colocar na relação com o paciente. Cuidados paliativos para o meu desde o início do tratamento e a gente, mesmo preparando, a gente escolheu esse caso antes de saber, foi o caso escolhido, e daí a paciente foi ao âmbito na sexta-feira. Essa é a nossa equipe, eu também pus fotinho, aqui tem as colegas psicólogas, então, gente, a gente nunca faz trabalho sozinho, tem as nossas chefes e colegas que já se aposentaram e a gente agradece a vocês todos, agradece a equipe, agradece a infraestrutura que a gente tem aqui e estamos abertas à discussão. Muito bom, viu? Parabéns. Adoramos aqui a fala da Andréia, da Fabiana, apesar da tristeza de ouvir um caso desse, mais uma jovem que acaba partindo frente a toda essa situação que a Lina já apresentou, que é bem difícil. E foi semana passada, né? É bem, bem recente. Bom, um caso muito, muito triste mesmo. A gente vai abrir, então, para discussão, acho que já tem algumas pessoas que falaram aqui, todo mundo, parabéns para vocês, o Sidney quer falar também, a Socorro, acho que tem bastante gente que quer falar um pouquinho. Eu só queria, antes de abrir a discussão, só colocar aqui, só para a gente aproveitar o espaço, que falou de AIDS avançada ali, ela trouxe a definição e ela falou dos maiores de cinco anos, né? A gente tem como definição, o objetivo aqui é falar dos jovens, mas para a gente também ressaltar, né? Que toda criança menor de cinco anos que vive com HIV e não está sendo tratada é considerada AIDS avançada, independente da situação dela, porque ela não está em tratamento. E se ela tiver em tratamento, os menores de cinco anos, ele também vai ser considerado esse estágio três e quatro da OMS, mas aí a gente tem aquela tabela do nível de CD4, do CDC, para a gente considerar que é uma depressão grave, tá bom? Então, só para a gente pontuar esses dois esses dois aspectos. Quer vir aqui, Sidney? O Sidney está vindo aqui. Aí depois, eu acho que a gente, enquanto o Sidney vem, Arelis, lá da Venezuela, apontou aqui da experiência dela, que é a mesma nossa, né? Que os diagnósticos são difíceis, lentos, né? É de toda complexidade. Oi, pessoal. Na verdade, eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve aqui que foi diferente dessa, né? Nem todas as experiências serão tão ruins assim com esses jovens que nascem por transmissão vertical. A gente teve um menino que tinha uma situação social relativamente complexa, porque era somente ele e a mãe sozinhos no mundo, tinha uma história meio obscura de que a mãe se afastou de toda a família e do pai, etc. Até mudou de estado pra isso. Então, assim, a gente temia um pouco porque a mãe não era nada aderente, né? A gente sabia que ele era, ela era super controladora, super assim em cima dele e ele era um menino que chegou pra gente vindo de outro serviço com cerca de dois anos já com algum grau de resistência, ele foi uma falha de transmissão, de proflaxia da transmissão materno infantil naquela época que a gente fazia só AZT também e então ele ficou indetectável sempre a vida inteira praticamente manteve o mesmo esquema também em boa parte da vida e na adolescência a gente começou a se preocupar porque a mãe começou a ficar doente, começou a ficar doente e a gente já temia, meu Deus, quando esse menino se acontecer dessa mãe faltar o que a gente vai fazer com esse menino e aí o que aconteceu foi o seguinte quando ele fez 18 anos no dia 15 de março de um determinado ano ele um mês depois a mãe faleceu então assim ele estava no momento em que a gente faria a transição eu acho até que eu comentei esse caso em algum momento aqui para a gente falando da questão da transição a gente não sabia o que fazer obviamente a gente não iria transicionar ele naquele momento que seria um momento terrível ele veio numa consulta em abril ele veio não ele veio numa consulta em maio a gente nem podia naquele momento inclusive de fazer o que a gente quisesse a gente não podia fazer a transição dele porque a médica naquela época estava em licença de maternidade e aí esse menino faltou numa consulta em setembro e daí a gente ficou preocupado nossa agora vamos perder o momento e aí um dia eu andando aqui no CRT eu me encontrei com ele no corredor e eu falei fulana você faltou na consulta comigo o que aconteceu ele falou não eu não faltei é que eu já encontrei a doutora fulana a que seria da transição ela já tinha voltado da licença e aí eu já marquei uma consulta e já passei com ela e ficamos todos assim oi então assim esse foi um menino que de fato ele foi ele foi para a transição inclusive na transição ele já mudou de médico porque essa médica saiu do serviço ele já fez uma nova transição ele já está com outro médico ele já terminou a faculdade ele inclusive não gostou do que ele fazia então ele fez outra faculdade ele já está na segunda ou terceira faculdade todo mundo aqui já sabe o que eu estou falando e é um menino que está se virando sozinho no mundo mas assim com um apoio na verdade a rede de apoio principal dele que ele criou foi aqui dentro do CRT na verdade ele criou essa rede de apoio conosco aqui no CRT mas foi uma história diferente hoje ele já está com seus 23 para 24 anos se não me engano foi muito curioso porque somente depois dessa história toda somente depois dele ter ficado sozinho ele conseguiu inclusive assumir que ele era gay então hoje ele é um homem gay que se entende como gay enfim está tendo uma evolução boa então não vai parar no pronto socorro do Emílio Ribas com a Lina não ele é um ponto fora da curva mas ele é um caso que conforta o nosso coração de que é uma parte consegue dar certo agora é a socorro Oi gente eu estou aqui eu vim assistir essa reunião aqui em vez de ficar em casa sozinha é muito melhor eu agora já decidi que eu venho todas as reuniões para cá eu adorei a abordagem eu acho que a Lina foi no ponto exato da nossa angústia eu acho que é isso que a gente tem que levar nessa reunião e o aprendizado que ela ela está aprendendo nós aqui e eu com um pouquinho de porque ela foi minha residente então eu acho que eu sou responsável por essa coisa maravilhosa tá mas vamos lá a Andréa e a Fabi que são as minhas adoráveis psicólogas eu achei muito bom mas assim o que eu gostaria de falar é que o Emílio Ribas fechou a enfermaria e a gente está vivenciando um momento muito crítico institucionalmente porque essas crianças não tem pra onde ir estão soltas eu falaria como os paraibanos que eu sou paraibana né solto na buraqueira a gente não sabe o que vai acontecer com eles tá então eles ficam adolescentes continuam adolescentes com 20, 25, 20, 30, 40 e eles vão para o seu corpo e eles chegam é de dar dor e os colegas infectos que já tem toda a questão que a Lina falou que é raiva tem raiva porque não toma remédio não aparece nas consultas olha aqui seus pacientes estão aqui seu paciente eles estão aqui ou então quando essas crianças adolescentes adultos jovens me ligam dizendo que estão com medo porque morreu fulano morreu fulano morreu fulano e ele tá com medo de morrer o que que faz pra vir no Amelio Vivas então eu tenho que fazer contatos mil pra trazer esse garoto pra consulta e ele vem e aí passam pro socorro às vezes internado morrem essa garota imagina 30 quilos presta atenção então é é demais mas eu quero é colocar a questão de o morrer o morrer essa questão da morte pro adolescente pro adulto jovem é um é um impacto muito grande quando eles ficam vendo a morte de pertinho isso dá uma uma loucura eles querem tomar remédio eles querem ficar bom eles me procuram eles me ligam e aí eu eu fico de mão atada porque como eu estou sem atender não vou falar do porque né mas eu estou sem atender fazer atendimento presta atenção eu não estou atendendo paciente tá então é complicado é complicado porque eu tento ajudar a gente tenta encaminhar os serviços e e é e é muito é muito difícil tá é mas eu quero que a gente aprenda como eu estou aprendendo o jovem como lidar com essas adolescentes crianças que abandonam abandonam e aí eles voltam como que a gente acolhe como que a gente faz é no momento agudo da doença eles vão ficar retidos no serviço pra onde nós vamos mandar então eu 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 tô eu fiquei muito emocionada com as questões todas que foi colocada aqui mas eu acho que nós estamos aqui pra isso pra compartilhar nós estamos juntos pra compartilhar dessa doença que todo mundo fala ah não existe mais aí existe e a gente tá passando hoje por uma situação muito séria mas eu quero parabenizar a Dani que foi minha interna residente né e a Línia a Fabiana e a André e muito boa reunião eu venho agora pra cá pra assistir tá olha não cabe todo mundo aqui a linha minúscula isso a toda equipe ela tá dizendo que a Denise faz ambulatório lá no Emílio e que também manda cartas maravilhosas para o PS isso então bom eu não sei acho que tem alguém compartilhando alguma tela aqui Cláudia é você? alguma coisa está acontecendo aqui não não estou compartilhando nada com a senhora não não acho que é Janeide Januário que está compartilhando a tela acho que sem querer né só fechar o compartilhamento por favor bom realmente assim são muitos relatos né eu vou ler aqui a Annalice ela é uma pessoa que trabalha muito aqui com com os jovens né acho que Janeide Januário continua agora voltamos obrigado Janeide então a Annalice ela tem um trabalho muito próximo né com os jovens aqui do CRT ela deixou um relato aqui parabenizando pela iniciativa e ela disse que a pandemia só potencializou toda essa realidade né em 2017 a rede de jovens criou um GT de transmissão vertical por conta já dos óbitos naquele momento em 2018 eles tiveram um encontro de jovens de transmissão vertical que mobilizou 50 jovens que nasceram com HIV em todo o estado foi um encontro muito bonito assim eu inclusive estava lá participando com eles e nesse evento eles conseguiram refletir sobre um cuidado específico no olhar dos jovens e eles montaram uma carta que foi entregue aqui para o programa estadual uma carta política né pedindo várias várias e sugerindo e sugerindo inclusive um mapeamento da juventude no estado de São Paulo que está sendo feito acho que muitas pessoas que estão aqui fazem parte de serviços que estão fazendo parte desse mapeamento das juventudes e que já está chegando ao fim a gente até já falou sobre isso em outras reuniões e esse mapeamento a gente já tinha ideia né de toda essa gravidade da situação dos jovens mas ele escancarou problemas gravíssimos nesse grupo e esses resultados vão ser apresentados em breve inclusive vou falar no final da data que vai ter o início da apresentação desses resultados para que a gente se debruce sobre isso e tente montar agora propostas de política pública para trabalhar com esse grupo que tem tantas peculiaridades a Annalise parabeniza você a Lina e também a Andréia e a Fabi está dizendo que essa questão do porquê não engole ela é fundamental que o preconceito faz isso que é algo do campo inconsciente e que a psicologia e terapêuticas complementares são fundamentais e que o preconceito vai matando todos os dias não sei se a Annalise gostaria de falar alguma coisa também está falando também da questão social de ter esse olhar holístico uma atenção integral que é fundamental e a Susan também a Susan também trabalha com as juventudes ela é assistente social do CEAP ligada ao HC e ela fala que percebe que os jovens dos serviços de saúde são muitas vezes julgados pelo seu autoabandono que é o que a Lina falou a Andréia e a Fabi falou que gera essa raiva esse desconforto mas você de novo aqui mas por que você não toma que a culpa é sua e que o que nós fazemos é para o fortalecimento dos profissionais de saúde para tentar não ter esse tipo de atitude e toda a ajuda que a gente tem das ONGs que consegue amarrar e alinhar o que a gente do serviço de saúde muitas vezes não consegue onde que estão essas lacunas então ela traz aí também o discurso dela e a Simone Tenori ela está pedindo a fala a Simone ela é nossa médica aqui do CRT e ela tem feito a parte de cuidados paliativos aqui então a gente até já estava contando com ela aqui na nossa discussão já está trazendo aí o olhar dela sobre essa toda essa questão eu que agradeço bom dia queria agradecer a Alina e as duas psicólogas do Emílio Ribas a Fabiana e a Andréia pelas excelentes apresentações eu acho que me levantou muito mais dúvida daquelas que eu já tinha eu atendo transição na Unifesp e comecei fazendo CRT desde 2008 e eu acho que hoje eu tenho muito mais perguntas por que que esses jovens não tenham a mesma facilidade de adesão do que um adulto que adquire HIV horizontal aonde que está a lacuna será que é na orfandade será que é na falta de perspectiva a Alina terminou a aula dela dizendo que ela quer ver brilho no olhar desses jovens como ela vê nos filhos dela e eu vejo isso para muitos falta essa coisa do futuro eu tenho um futuro então eu vou buscar estar bem e ter saúde para viver esse futuro eu acho que muitos não têm essa perspectiva mas na Unifesp inicialmente a gente fazia a transição com 18 anos eu comecei indo para o ambulatório de pediatria atender esses adolescentes lá para fazer um vínculo para depois trazer para o ambulatório de adulto e isso começava com 18 anos e não deu certo a gente fez outras estratégias e hoje a pediatria segura esses adolescentes lá até os 25 fica com eles até os 25 anos depois eles vêm para mim já no ambulatório de adulto e isso foi um divisor de águas não sei se tem alguém da pediatria da Unifesp aqui mas isso foi um divisor de águas eles amadurecer terminarem de amadurecer se é que a gente termina de amadurecer na vida mas terminarem esse período mais difícil com aquela equipe que cuidou deles desde criancinha fez diferença então hoje eu recebo esses adolescentes com 25 anos 26 muito mais maduros e com muito mais visão de futuro do que quando a gente começou a fazer com 18 anos isso mudou então a gente continua tendo adolescente com AIDS avançada a gente está com dois ou três internados hoje na enfermaria da infecto é tudo grave com tuberculose com estoplasmose a gente continua tendo mas isso reduziu então eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar o quanto eles precisam um pouco mais de colo entre aspas da pediatria nesse momento mais complicado e em relação aos paliativos eu fiz após na casa do cuidar onde o foco é muito grande na geriatria e no paciente oncológico e aí quando eu fui para a vida real os paliativos que eu encontrava tinham 26 anos e aí é muito mais difícil você tomar as decisões e o que eu quero trazer de questionamento aqui que a gente falou bastante o quanto a gente consegue respeitar a falta de adesão deles por que eles não estão aderindo tem um monte de problema por trás e a gente a hora que eles internam a gente passa uma sonda e começa a fazer antirretroviral via sonda e aí fica esse questionamento que história de vida tem aí por trás que eu preciso respeitar que ele não quer tomar remédio e que eu preciso abrir mão do meu todo poder de médico sabedora de que antirretroviral resolve tudo e respeitar e ter uma decisão compartilhada com ele é muito difícil porque alguém de 26 anos que está na sua frente não é um idoso de 80 já com uma demência senil então são questões que hoje me angustiam essa decisão compartilhada e o quanto eu vou respeitar que ele não quis tomar remédio a vida inteira que ela quer encontrar a mãe como essa menina do caso e como uma que a gente teve recentemente no CRT que ela falava eu quero encontrar minha mãe e a gente enfiou remédio via sonda então eu acho que são questões que a gente precisa trazer para tentar melhorar esse cuidado o que tem claro é que não dá para acontecer o que vem acontecendo que está todo mundo falando é um paciente vertical lá vem ele de novo sem tomar remédio já está internado de novo e quer dizer além de todo estigma e todo preconceito que eles já carregam a gente coloca mais um em cima deles que é a transmissão vertical que não toma remédio direito mas eu queria agradecer a fala de vocês foi muito bom obrigada eu gostaria de falar alguma coisa Daniela tem espaço obrigada simone tem doutora marinela claro marinela palavra é sua bom primeiro gostaria de concordar com a simone porque essa coisa que o mundo seguiu é coisa de números americanos qual é a idade que eu revelo qual é a idade que eu passo qual é a idade isso muda e eu concordo plenamente com a simone quer dizer no momento mais difícil você muda né e tem um trabalho muito interessante que nós fizemos com um grupo de milão que também não quer mudar então não é só aqui no mundo inteiro é assim no mundo inteiro o adolescente tem problemas né então não é o nosso adolescente são os os adolescentes e foi um trabalho bem interessante porque você viu o que que a gente viu que eles não querem sair da pediatria por quê primeiro que eles se sentem seguros o que eles referiam ah o médico que me atende sabe toda a minha história certo me conhece bem tem o meu sigilo então uma série de questões eram importantes então isso vai muito de encontro com o que a simone falou e que eu acho perfeito agora eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo eu acredito que toda essa situação tem início na revelação né lá atrás como foi revelado que família era essa de que forma e o conhecimento e eu quero trazer um trabalho da Ana Barica que foi quem trabalhou com a gente anos a fio e que mostrou que uma criança de seis sete anos até antes já sabia que tinha alguma coisa né então talvez a revelação de uma forma lenta correta feita por grupos que seguem essas crianças vai ajudar vai acabar com o problema não mas vai diminuir como a simone falou ao invés de ter seis internados eu vou ter dois então acredito que um acompanhamento linear e não essa coisa acompanha aqui com não sei quem o outro vai e eles são muito claros essas pessoas que me seguem tem a minha história isso foi colocado por todos os nossos do emílio ribas que entraram junto com esse grupo de Milão e os de Milão quer dizer esse médico esse pediatra sabe toda a minha história inclusive conhece as minhas perdas e as minhas dificuldades né então eu acho que a gente continua tendo problemas infelizmente muito grandes quando a gente tem uma experiência muito grande a gente talvez poderia ter um pouquinho menos de de tristeza hoje mas o problema é lá atrás quer dizer a revelação diagnóstica como foi revelado como essa criança segue e hoje se eu pego hoje um adolescente de um adulto jovem de vinte e poucos anos ele passou por fases muito difíceis de não remédio de tomar um monte de remédio ou ir para Emílio Ribas socorro tomar gama globulina todo mês mas hoje nós temos uma população que está que pode estar sem absolutamente trauma nenhum de ter que tomar imunoglobulina com medicamentos potentes e com efeito colateral menor então eu acho que alguns momentos são importantes a revelação é fundamental certo e não adianta eu ter uma psicóloga que vai ver quando ele tem problema não é aí ele tem problema é claro que ele tem problema ele tem um HIV tem uma família ser de uma transmissão vertical uma mãe que às vezes está doente então essa coisa de ah eu tem psicólogo no serviço não não tem psicólogo no serviço tem psicólogo sob demanda certo eu tenho que ter um acompanhamento desses adolescentes linear desculpa da culpa não é do psicólogo tá gente eu só estou dizendo como a coisa tem que ser feita então ah ele tomava remédio até ontem hoje ele parou de tomar remédio eu vou mandar para o psicólogo vou mandar para o assistente social claro que não eu preciso de uma equipe multiprofissional que atende sistematicamente e um acompanhamento então não adianta eu chorar hoje porque eu não consigo fazer nada eu não fiz nada antes quando eu falo não fiz nada guardem certo tudo entre aspas quando eu falo não fiz nada é uma estrutura que não está montada para seguir e essa estrutura vai acabar com o problema não mas vai diminuir muito tanto que uma estrutura que eu observava como a Simone falou viu que se eu transfiro esse adolescente mais tarde eu tenho menos adolescentes doentes mas para isso eu preciso de um grupo que segue linearmente esse adolescente e que informa esse adolescente que ele tem futuro sim ele pode ser o que ele quiser e você sabe o que ele quiser se ele quiser trabalhar pintando parede e tal isso tem que ser passado para ele e ele pode estar inserido na sociedade da forma que ele quiser a partir do momento que ele tome remédio e faça isso linearmente é fácil isso? não não é fácil porque a maioria de transmissão vertical já perdeu gente muito importante na família ou se conheceu já sem ninguém certo? então nós vamos continuar chorando se a gente não trabalhar para ter um segmento linear e não pontual por acaso alguém conhece na sua vida social alguém que precisa de psicólogo ou algum suporte que vai uma vez por mês ou uma vez a cada seis meses quando precisa é claro que não não é assim então nós vamos continuar falando daqui dez anos se Deus quiser eu ainda vou conseguir estar falando certo? nós vamos continuar chorando o leite derramado porque não teve uma formulação correta de acompanhamento então na minha opinião o erro é nosso também quer dizer nosso e de uma estrutura nosso que eu falo de uma estrutura que a gente não consegue montar para dar um suporte real esses adolescentes não têm um suporte real nem social nem psicológico certo? então na realidade e detalhe talvez o menor suporte seja aquele das pílulas certo? é o que ele precisa menos e é o que é mais fácil de fazer que é dar o comprimido hoje em dia então com dois você resolve olha que maravilha ou com um né nós não temos o outro suporte então nós vamos continuar chorando aquelas crianças que a gente viu crescerem bem e que chegam na adolescência e abandonam o tratamento era isso que eu queria falar porque as histórias que foram colocadas são histórias iguais a todas as outras que nós estamos cansados de ver certo? e que nós temos muito pouco para fazer desculpem o balde de água fria está ótimo eu acho que essa mesa é espetacular é fundamental é importantíssima certo? mas é importante também que se tome uma posição obrigada pessoal obrigada a você doutora Marinela sempre aí presente e acho que é exatamente isso mesmo tem momentos críticos do segmento mas na verdade o que vai fazer diferença é o conjunto que foi a vida inteira e é um desafio enorme como que os serviços que já estão sem profissional estão lotados estão tudo consegue se estruturar desse jeito para a gente fazer esse acompanhamento linear que acho que é fundamental a Lina quer comentar a Andréia e a Fabi só complementando que a Simone e a doutora Marinela falaram eu também concordo que a gente tem que rever a gestão da assistência porque eu estou sentindo na prática pegando os pacientes com 26 anos os verticais que saíram com o batalho de transição estão passando comigo muitos deles com problemas ainda muito sérios e eu não tenho espaço na minha agenda então é uma coisa que a gente tem que conversar porque são pacientes que precisam ser revistos talvez com consultas mensais que tem avaliação da serviço social e psicólogo semanal eu acho também eu acho muito pouco essa questão entra ali para agendar igual o paciente adulto não é igual a gente já viu que não é igual a demanda muito maior vem muito atrás a questão psicológica do HIV na vida deles é muito mais profunda então tem que ser diferente a marcação de psicólogo e apoio de serviço social para esses pacientes com certeza então realmente ir para médico ou não sei a gente tem que rever como que faz esses encaixes de extra eu acho que aqui o Lucas está vendo transição é isso? o José Lucas e o Carué eles ficam com a agenda mais aberta para os pacientes irem voltando a qualquer dia foi isso que eu entendi eles estão tendo ainda muitas faltas mas o paciente fica fica com a possibilidade de voltar a qualquer dia que eles estão atendendo agora da minha agenda não é assim então não sei se a gente vai ter que concentrar tudo com eles porque realmente falham eles têm essa maleabilidade de agenda do jovem mas ao mesmo tempo como acaba ficando a agenda às vezes aberta com um espacinho que teria que ser preenchido por essa busca do jovem acaba colocando outra coisa então assim tem muito novo muito novo toda hora chega novo sem diminuir os números mas assim todo dia chega um monte de novo e então o Carué tem paciente de 50 anos porque é uns 50 anos complicado como você tem esse olhar diferente você pode até ver também e aí a pessoa vai 50 anos não era pra estar lá no adulto jovem na transição mas tá então e aí como é que fica então é uma questão muito macro o problema de gestão mesmo pra gente conseguir ter algum resultado senão é o que a doutora Marina ela disse daqui dois anos cinco anos dez anos vamos estar aqui chorando a mesma problemática porque a gente não conseguiu mudar a estrutura né então cada um acho que tem que ir tentando fazer seu trabalho de formiguinha e tentar pensar macro mesmo né Andréia e Fabi vocês querem comentar então eu queria falar assim de novo eu acho que é só pra gente olhar que assim né das várias dimensões que estão envolvidas na lesão porque assim hoje o atendimento psicológico dos pacientes pode ser feito de forma online a gente tá oferecendo isso porque senão a gente não considera como que esse adolescente vai vir quais as necessidades porque assim não é só oferecer porque assim quantas vezes por semana a questão das agendas a questão de como ele lida não é só oferecer os serviços porque lembra antes ele tinha que vir pessoalmente até aqui então assim que a gente se um pai ou se um cuidador precisa trabalhar como que traz esse adolescente quer dizer é essas questões que a gente precisa ver que eu sempre coloco que assim tem todas as falhas em todos os os âmbitos né e tem por isso que a gente não pode ver só um focar só um a gente tem que considerar tudo para fazer uma avaliação da dificuldade da lesão e nisso também tá a questão de como essa família lida com a questão do diagnóstico como a doutora Marinela colocou a questão do sigilo então isso vai ser construído né vai ser criado um um caldo de como que eu vejo esse adoecimento desde essa estrutura familiar se tem ou se não tem como que lida e eu não sei se é uma disponibilidade desse paciente de fazer o serviço psicologia que não é um serviço que tem que descer goela abaixo precisa ter uma questão de ter uma aceitação estabelecimento de vínculo e que às vezes é complicado é isso a gente precisa entender que algumas coisas precisam de autonomia de responsabilidade quando é criança precisa ser trazido aqui então e algumas vezes tem essa questão da problemática social para vir várias vezes as agendas não se não se batem não há uma organização do serviço que essa pessoa tenha que vir só um dia então daí tem toda essa dinâmica por isso que eu acho que é importante a gente sempre pensar e trazer uma criança também é para esse familiar ter que lidar com as suas dificuldades de falar sobre o adolescimento as suas dificuldades de cuidar desse adolescente porque não é só o adolescente esse caso que a gente trouxe ela não queria mais vir no PS porque vir no PS era ser julgada pela não adesão e não é só isso se um adolescente não está aderente também é julgado esse cuidador adulto então todo momento tem as pessoas todas as questões envolvidas que são importantes levar em consideração para conseguir avaliar os problemas que são envolvidos na questão da adesão não pode se focar num só aspecto porque a hora que a gente pensa foi oferecido toda a disponibilidade de serviço para esse caso mas mesmo assim tem essa dificuldade que é além da questão da organização do serviço é isso que eu estou tem a dificuldade da paciente a dificuldade existe e todos nós sabemos e aliás nós achamos que a parte psicológica é tão importante que a gente acha que você tem que ter a disponibilidade das dificuldades a gente sabe todo mas a disponibilidade total do serviço certo e para isso você precisa ter mais gente tudo isso eu já sei certo porque não é esse caso ou aquele caso o importante é aquele caso que você pegou lá atrás e que hoje corre linearmente esse é um caso diferente mas o que o serviço tem que estar disponível certo e eu sei que isso é de uma dificuldade absurda que faltam profissionais profissionais da área tudo isso mas não é um caso pontual com certeza a parte de atendimento psicológico de suporte é fundamental em qualquer idade certo e no adolescente acima de tudo mas sempre lembrando aquilo que eu falei não adianta você pegar ele agora se você vem com ele certamente é mais fácil para todos não claro que não certo mas vocês são fundamentais numa boa evolução de um paciente não tenha dúvida disso para isso tem que estar disponíveis ter um horário disponível e outra coisa o adolescente não precisa pelas normas da criança e adolescente não precisa que os pais tragam ele para vocês ele pode vir sozinho se não me falha a memória será que eu posso falar Daniela deixa eu só ver se a Fabiana e a Andréia já terminaram o que elas estavam falando quer terminar quer concluir não eu acho que a doutora Mariela está certa é só a minha questão de avaliar eu acho que assim é disponibilizado o serviço por isso que a gente está dizendo hoje a gente até oferece o atendimento online e assim a doutora Mariela ela está certa eu não estou desconsiderando isso eu só estou ampliando o conceito de adesão é só isso que mesmo oferecendo serviço às vezes não tem mesmo no atendimento psicológico também não tem adesão e é isso e desde uma tendidade que assim alguns familiares a gente tem casos aqui a Fabiana atende que é difícil mesmo sendo online dos familiares se comprometerem a esse mesmo que sejam maiores de 14 anos de se comprometerem de ter essa privacidade de lembrar os filhos quer dizer tem toda uma questão que é isso que eu estou querendo a questão da adesão não é só oferecer o serviço são todas as questões sociais de adesão da dinâmica familiar tem tudo envolvido é isso só a gente é só para a gente aliviar um pouco a nossa a nossa impotência em relação a os maus entre aspas maus resultados essa é essa é isso que a gente que eu estou colocando só isso eu acho que é não ter o atendimento médico centrado né assim valorizar o papel e a importância de toda a equipe multi e tentar começar o mais cedo possível para ir construindo esse esse cuidado multi Angela acho que também quer falar pode falar então a gente está num momento bom né de está sendo lançado agora no PCDT de adultos né imagino que são para o PCDT para os maiores de 13 anos de idade né e eu acho que a gente tem que estar vendo até eu falei não deixa eu ver esse PCDT para ver como é que está essa parte né desses casos por transmissão vertical se tem ou não tem ou não tem conhecimento mas a gente deve todo mundo que está aqui né estou vendo tem 28 pessoas logadas né pode estar verificando e dando essas sugestões para o ministério tem um tempo definido né Dani não sei se o pessoal todo que está aqui já tem essa versão do PCDT foi divulgada a partir de ontem né pelo ministério a gente está terminando o trabalho terminou o trabalho a gente vai divulgar os dados agora dia 20 de setembro né Dani vai estar colocando bem isso do projeto lá de transmissão vertical e juventudes no estado de São Paulo onde a gente foi em cima dos 3 mil casos que temos que estamos que estamos acompanhando né no estado e a gente fez uma amostra de 390 representativa de 390 né em municípios e serviços né a gente envolveu muitos serviços envolveu os mais quase 90 pesquisadores locais que são os profissionais que atendem essa população né nos mais de 200 serviços no estado de São Paulo então pra gente ter uma ideia né que a gente fala precisa disso precisa aquilo a gente não dá conta eu acho que é importante todo mundo mapear em cada serviço né quantas pessoas a gente tem com essa idade né sendo acompanhada né e por transmissão vertical como é que está a situação dos casos em cada serviço olha pelas contas que eu tenho aqui até 20 anos 29 anos de idade por transmissão vertical a gente tem aí 3 mil casos 2.992 casos sendo acompanhados no nosso serviços né às vezes muitas vezes né Dani as pessoas não tem nem conhecimento quais são os casos em cada serviço né desses 2.900 a gente conseguiu encontrar no Cicel e no Ciclon 3.000 2.386 casos sendo acompanhados vivos até o começo do ano passado né talvez esses números esses casos sejam importantes né pra chegar até quais serviços porque daí a gente vê qual é a dimensão desse problema em cada serviço problema não não seria né mas assim quanto que a gente tem pra poder fazer uma clínica ampliada um projeto terapêutico singular né pensando em todas essas questões de vida né desses dessa desses nossos casos um dado preliminar né Dani é que quase 40% dos casos não tem nenhuma anotação de quando foi a revelação diagnóstica né então assim é muito complicado não tá registrado em prontuário será que será que foi feita a revelação né então assim eu acho que muita coisa é porque os casos se perdem na demanda do serviço não sei né tá mas a gente pode ajudar nessa 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 forma né a gente pode mapear realmente não só mapeamento da pesquisa feita mas de como onde estão esses casos né pra gente poder olhar com mais profundidade é isso eu a gente até vai divulgar aqui as datas né já tá chegando no final mas vai dia 20 de setembro depois a gente vai passar lá no nosso mail em a divulgação mas vai ter uma apresentação uma devolutiva pros serviços pros pesquisadores pros municípios do resultado do estudo das juventudes né e a gente já teve uma reunião interna da nossa pesquisa do nosso grupo de pesquisa os resultados são horríveis são muito impactantes muito a gente tem ideia né do tamanho do problema assim vendo o caso que elas trouxeram os casos que a gente sabe mas quando você vê tudo junto ali reunido aqueles dados assim é terrível então a gente de fato precisa se debruçar urgentemente pra fazer alguma coisa senão vai perdendo um outro outro até né então é muito muito grave situação a gente precisa de fato se debruçar sobre isso tá olha a gente poderia ficar aqui muito mais tempo né mas cada um tem suas tarefas aí do dia cumprir então a gente vai estar encerrando aqui tá eu vou deixar só essas avisos das datas e aí eu já deixo a palavra final da Alina e da Fabi e da Andréia a gente vai ter dia 20 de setembro então pra todo mundo já começar a se programar essa apresentação do resultado das juventudes e a gente vai ter um segundo momento em novembro que vai ser a devolutiva do estudo para os jovens que é muito importante porque eles vão ficar sabendo que isso foi uma demanda inicial deles então é importante eles terem essa devolutiva a nossa próxima reunião é dia 11 de outubro vai ser excepcionalmente numa quarta-feira e a gente vai ter no dia 25 e 26 de outubro a semana paulista da sífilis congênita e o 40 anos do CRT do programa estadual então a gente convida todo mundo a participar que acho que vão ser momentos muito importantes 25 e 26 de outubro e agora bem próximo a gente vai ter dia 31 de agosto o plantão de dúvidas de transmissão vertical do HIV a gente teve no primeiro semestre o plantão de dúvidas de sífilis congênita acho que esse também vai ser bem legal que é um espaço para tirar dúvidas então todo mundo pode trazer suas dúvidas é bem diferente a dinâmica e interessante e para finalizar os recados o Ministério da Saúde o departamento lá de AIDS eles lançaram há bem poucos dias atrás o curso de AIDS avançada que é um curso online que traz muito da parte clínica mas assim que é importantíssima para que as pessoas se atualizem com relação a tudo isso e a gente depois vai passar o link também no mailing todos podem fazer é gratuito é aberto então todo mundo pode estar participando é um curso online pode participar na hora que você quiser isso tá bom é isso então vou deixar aqui para a Lina as palavras finais então agradecendo parabéns para vocês todos aqui mais uma vez obrigada Dani e toda a equipe da pediatria que a gente está organizando acho que é sempre importante a gente estar falando da transmissão vertical e para ajudar mesmo a sensibilizar as pessoas achei muito bom saber desses dados que estão sendo computados porque eu procurei eu não encontrei a gente só sabe de notificação e tentar mudar então na prática os serviços melhorar para adequar para essas pessoas que demandam mais presença da equipe multidisciplinares eles pedem mais eu acho que tem que estar mais organizado é isso força e parabéns para todos força e coragem para todos sempre Andréia e Fabi a gente queria agradecer a participação de todos agradecer e acho que um trabalho só cresce com discussão com pesquisa com crescimento eu acho que a gente é super importante essa reunião clínica para a gente a gente agradece também o convite e que pode falar do trabalho a gente falou do nosso trabalho é isso que a gente precisa desse espaço muito obrigada sabe uma forma de angústia às vezes e a gente sai daqui com novas questões acho que sempre saímos essas reuniões com outras questões pensando aí na prática de serviço obrigada obrigada a vocês por terem participado por ter trazido toda a experiência e acho que é isso a gente às vezes ou geralmente a gente sai com mais dúvidas e reflexões do que respostas mas é para a gente atiçar todo mundo para ir pensando mesmo nos seus serviços só mais uma data que a Annalise lembrou aqui dia 22 e 23 de setembro vai ter o encontro de fortalecimento da rede de jovens que aí é focado nos jovens que também vai ser divulgado tá bom então é isso gente obrigado a todos pela participação o André e a Fabi a gente depois e a Lina que está aqui também a gente encaminha e deixa disponível no site se vocês puderem a apresentação tá então se vocês puderem me mandar eu agradeço tá bom é isso gente obrigada e até a próxima obrigada pela participação de todos Simone doutora Marinela e todos aqui presentes obrigada tchau tchau